O Museu de Arqueologia Lomba Alta Nós estamos aqui no Museu de Arqueologia Lomba Alta. A Maria Rufina é responsável pelo museu. Nós encontramos a história de um dos pioneiros, não somente de Lomba Alta, mas de Alfredo Wagner e também da família de pioneiros que fundaram ou residiram no Vale do Itajaí, mesmo antes da chegada do fundador da colônia de Blumenau, da cidade de Blumenau. Maria, nós ficamos encantados com o acervo apresentado aqui no museu. Quem é o responsável por esse trabalho belíssimo? Altair Wagner, ele nasceu aqui na comunidade de Lomba Alta, se formou pela Universidade Federal do Paraná, trabalhou 25 anos em Chapecó, lá ele foi prefeito em 1973, foi diretor da Celesc, da Kazan, e ao se aposentar ele decidiu estudar a Geologia e a Arqueologia aqui do município de Alfredo Wagner. Então, o museu foi inaugurado nessa casa, ela é uma réplica da casa do patrono do município, o Alfredo Wagner, os familiares dele vieram da Alemanha em 1828, mas... Eles vieram naquela primeira turma de alemães que aportaram desterro e fundaram o Alfredo Wagner, eu penso, né, eu imagino. É, ele não fundou o Alfredo Wagner, que é um dos filhos deles. São Pedro de Alcântara, desculpa. É, eles ficaram alojados num outro lugar porque eles estavam de quarentena, quando ele tinha contraído alguma doença, e o Alfredo Wagner ficou órfão aos 5 anos de idade. Quem era o pai dele? É, Cristiano Henrique Wagner e Maria Caetana Rachadel. Que era filho do... Ele era filho do Jorge. Jorge Wagner, que era o pai do Pedro Wagner, que foram para o Vale do Itajaí. Isso. E o Alfredo Wagner, de São Pedro de Alcântara, ele veio para cá, trabalhou numa antiga colônia militar, aqui a Catuíra. Ele trabalhou de escrivão e sapateiro. Aí, mais tarde, ele adquiriu terras aqui em Lomba Alta. Ele começou aqui trabalhando de sapateiro. Aí, mais tarde, ele montou uma serraria, trabalhou de pecuarista. Mas o que ele se destacou foi trabalhando de tropeiro, no comércio de lajes a Florianópolis. E após 10 anos do falecimento dele, a cidade foi emancipada. Em homenagem, todos os vereadores da época escolheram o nome Alfredo Wagner, porque ele se destacou mais por bondade. Todos que precisavam de ajuda, ele nunca pensou em fins lucrativos. Ele deixava soltar o gado, os animais, no pasto, tinha o galpão dos tropeiros. E também, quem queria dormir na casa, eles aceitavam. A primeira mesa rezada aqui em Lomba Alta, rezada na casa do Alfredo Wagner. E o seu Altair é neto do Alfredo Wagner, o idealizador do museu, aqui em Lomba Alta. Tu queres mostrar algum objeto de mais significatividade histórica, de mais importância histórica? Vamos acompanhar um pouquinho? Aqui nessa redoma, todos os pretenses eram da casa do Alfredo Wagner, e chama muito a atenção dos visitantes a história de Alfredo Wagner, Tanto pela humildade e o esforço e por isso como trabalhador. E ele sempre tratou todos iguais, nunca pensou em fins lucrativos. Tem um relógio antigo ali que provavelmente veio da... Tem uma santa ceia que também veio da Alemanha. Por favor. Essa aqui. Essa santa ceia veio da Alemanha. O relógio, provavelmente, também. Esse era uma... O oratório onde a esposa do Alfredo Wagner reunia os filhos, os netos, com as pessoas. Ela sempre, quando era Natal ou Páscoa, ela fazia bolo, colaxina, eles matavam também uma criação e distribuiam aos pobres. Quem precisava de ajuda sempre procurava por eles. E ela sempre, antes de sair, rezava e cantava no Cântico de Nossa Senhora. e nesse oratório. Eles eram católicos. Católicos. Mas na Alemanha, eles procurando os descendentes, eles eram luteranos. O Opa, o Opa, o Georg, ele continuou morando em Blumenau, para esclarecer já até para as pessoas. E lá eles, eles se aproximaram da comunidade luterana do centro. Quando o doutor Blumenau fundou a colônia Blumenau, eles eram uma das famílias que frequentavam e faziam parte da comunidade luterana. Então, aqui em Lomba Alta, eles, o importante é a religião. Eles frequentavam a igreja católica. Talvez até por falta de uma comunidade da religião, né? Ah, sim. Até o local da igreja ali, o Alfredo Wagner doou as pernas para a igreja. E ele sempre participou na diretoria da igreja. Então, aqui nós temos um relógio. O Alfredo, ele, ele, isso era... São algumas ferramentas do sapateiro. Ele teve várias atividades, né? Sim, ele trabalhou de escrivão, antiga colônia militar aqui em Acatuíra. Também de sapateiro, pecuarista. E nesse transporte de lajes a Florianópolis de tropeiro. Gerou um grande número de empregos também. E ele adquiriu um grande número de carroças. E os filhos, ao atingir a maioridade, cada um recebia duas carroças. E os filhos também trabalharam nesse comércio de lajes a Florianópolis de tropeiro. Tem alguma fotografia do Alfredo que caracterizava bem a imagem dele para nós encerrarmos esse videozinho? Tem. Tem uma que se parece bastante. Esse é o Alfredo. É, esse é o Alfredo Wagner. Característico imigrante alemão. Aqui foi feita uma reprodução. Alfredo Henrique Wagner. Provavelmente era Alfred Heirich Wagner. E nós agradecemos os esclarecimentos fornecidos por Maria Rufina. O espaço é maravilhoso. E ficamos felizes que tem um local onde tem essa disponibilidade da história local não só de Lombau, mas do estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigada. Você quer falar alguma coisa para as pessoas? Quem tiver interesse em visitar o museu serão bem-vindos. Eu trabalho aqui no museu de quarta a domingo, mesmo sendo feriado, nesse período o museu permanece aberto. A entrada é livre e serão todos bem-vindos. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.